Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais Olá, irmãos e irmãs, uma alegria estarmos juntos, sexto dia da nossa novena de Natal, nossa preparação para o Natal de Jesus. O Emmanuel, o Deus conosco, que está chegando e que nos visita pela oração, pela palavra. Vamos nos colocar na presença do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E rezemos juntos a Virgem Santíssima. Maria, Virgem Grávida, Mulher de Deus, Virgem do Sim fecundo, Tu que fostes fecundada e carregastes o Verbo de Deus em teu seio durante nove meses, sentindo-o palpitar e crescer dentro de ti, experimentando sua presença e sendo transformada por ele. Nestes dias que antecedem ao nascimento de teu Filho, nós queremos acompanhar-te, queremos estar contigo para aprender de ti, a levar Deus no coração e deixarmos-nos transformar por sua presença. Maria, Virgem Grávida, Nós te pedimos que, ao acompanhar-te, sejas tu quem interceda por cada um de nós, para que possamos celebrar o Natal cheios da presença de teu Filho em nossa vida. Maria, Virgem Mãe, Mulher da Espera, pede por nós para que, neste Natal, todos possamos ficar mais perto de seu Filho e, assim, sermos capazes de recomeçar, de perdoar e sermos perdoados, de voltar a amar e sermos curados interiormente para celebrar e viver a vida de Deus em nós. Maria, Virgem do sim e da realização, Virgem Mãe do silêncio eloquente, ajuda-nos a celebrar este Natal, tendo teu Filho como centro de nossa vida. Maria, pede por nós agora e sempre que assim seja. Amém. A palavra que vai nos iluminar hoje é Lucas, capítulo 1, versículos do 39 ao 45, é aquele Evangelho da visita de Maria a Santa Isabel. Maria que parte apressadamente a região montanhosa, visitar Isabel, que também está grávida, já de seis meses, por ação milagrosa. E aqui a gente aprende que, quando Deus nos toca, alguma pressa nasce em nós de subir a montanha. Maria vai subir, então, a região montanhosa a uma cidade da Judéia. Olha que interessante. Onde é que morava Santa Isabel? no alto de uma montanha, no alto de uma montanha, né? Que hoje se sabe que esse lugar é conhecido, tinha um nome, olha só, de Ain Karem, que significa fonte generosa ou fonte do vinhedo. Ficava a 150 quilômetros de distância de Nazaré e Nossa Senhora percorre isso a pé e subindo. Mas, olha só, no alto de uma grande subida, de um grande esforço, está Ain Karem, a fonte generosa, e lá está Santa Isabel. E aqui, queridos, a gente aprende que Deus apela, Deus nos chama, para subirmos a montanha. É 150 quilômetros, é pedra, é subida, mas a fonte generosa está no alto, não está aqui, nas baixezas da vida. Como Maria, nós precisamos subir e, quem sabe, subir com um pouco mais de pressa. Mas é também no alto dessa subida que nós, como Santa Isabel, hoje queremos acolher Maria Santíssima. Santa Isabel vai dizendo, né, como é que eu posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Nossa Senhora ainda visita a nós, visita as nossas casas e as nossas vidas. Sempre que a gente reza a Ave Maria, sempre que a gente reza o terço, o terço é a visitação de Nossa Senhora na sua vida e na minha vida. Olha, eu tenho visto tanta gente que se diz tão devoto de Nossa Senhora, mas não reza um terço. Quando você reza o terço, Nossa Senhora te visita. Vejo pessoas querendo visitar santuários, e é muito bom fazer isso, longas distâncias, mas Nossa Senhora, que você quer visitar lá no santuário, te visita quando você reza o terço. E nós vimos ali que Santa Isabel ficou cheia do Espírito Santo e o filho que está na barriga dela, João Batista, cheio de alegria. Portanto, hoje é dia de nos voltarmos à Nossa Senhora e pedirmos que ela nos traga Jesus, que ela nos traga a alegria do Espírito Santo. E é nessa intenção que eu quero convidar você. Rezemos juntos. Senhor Jesus, neste caminho para o Teu Natal, pedimos que nos ajude para que ao celebrar Teu nascimento, cada um de nós possa se aproximar mais de Ti. Que nos renovemos em Tua Palavra, que sejamos sinceros e autênticos com nós mesmos. E o Senhor nos dê a graça de deixarmos tudo aquilo que nos separa de Ti, que tenhamos o valor de reconhecer aquilo que está mal e saibamos dar o passo para nos convertermos, para que Tu nos transformes com Tua graça. Senhor, derrama em cada um de nós Tua graça e Teu amor, para que saibamos corresponder ao Teu amor e cheguemos a Ti com um coração sincero. Senhor, ajuda-nos a voltar a Ti. Ajuda-nos a viver aquilo que é essencial, aquilo que nos dá a verdadeira felicidade. Senhor, faz com que possamos viver um Natal cheio de Tua presença e do Teu amor. Que assim seja. Amém. E nos unamos ao sim de Maria Santíssima para que o Natal aconteça em nós. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a Tua Palavra. E o Verbo de Deus fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito bem. Esse foi o nosso sexto dia de novena. Abrindo o coração para a visita de Maria Santíssima, que nos traz Jesus, o Espírito Santo e a alegria. Amanhã nós estamos de volta para o nosso sétimo dia de novena. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.